Música Sobra a mamãe, uma da divã Sobra o papai, um menino espelho Música Eu sou princesa e eu sou herói Eu sou um mordinho Eu sou um mordinho Eu sou um mordinho Então você pensa que é chicaço Pra durar é bom saber Que aqui a tragédia é bom pra você E não há onde se esconder Quem entra Nessa escola Alguém que treme Vamos lá e se constranger Quando a vida se fez Vagado pra lá ver E de cara na Joga É a dor que vai ficar na pele De quem ousa Por isso todo mundo teme Tão frio que é uma pena Porque pra quem ganhasse O pódio O círculo do desespero Vai trocar Não há sem cabeça Portanto nunca pede Por socorro nem Expresse suas Deixas no meu som do tempo Não há sem cabeça Não há sem cabeça Não há sem cabeça Mas o que? Já não deu pra entender? É melhor se vender É melhor se vender É melhor se vender Mas por que? Agatha Trishow A diretora da escola Sou Uma da divã O rapaz se vai vendendo O rapaz se vai vendendo O que? O que? O que? Aprendam a ouvir, crianças! Aprendam a ouvir, crianças! Aprendam a ouvir, crianças! Aprendam a ouvir, crianças!